Então gente, eu recebi esse pacote aqui com uma amiga muito especial que mora no Rio de Janeiro e eu resolvi fazer o vídeo abrindo esse pacote. Eu já sei o que tem aqui dentro, mas eu quero que ela veja eu abrindo esse pacote aqui. Ela mandou com todo carinho e eu queria fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra ela também quanto que eu gosto dela. Porque ela deve estar achando que eu sou muito ingrata, né? Porque eu quase não dei obrigada pra ela, mas é porque eu queria fazer um vídeo especial pra ela, porque ela merece. Porque ela é uma amiga muito especial e com certeza merece um vídeo também. Nossa gente, não, que difícil de ver isso. Tomara que eu não raso aqui o que tem aqui dentro. Então gente, meu Deus, tomara que seja certo hein mãe, tomara, tomara. Se você tiver mandado errado. É gente, é muito difícil de achar a película e cabinha pro meu celular. Então o que ela fez? Ela mandou lá do Rio de Janeiro pra mim. E ela mandou transparente, porque ela ficou com medo de eu não gostar. E aí eu falei, mana, se você não souber o que mandar, manda transparente mesmo. Porque eu também sou muito chata e ela sabe disso, né? Porque eu sou assim, gente, se eu não gostar, tinha me mostrado algumas fotos e eu falei que eu não tinha gostado, gente. Porque eu sou assim, eu não posso aceitar coisas... É menino mal agradecida, não é gente. É porque eu não vou ser falta de dizer que eu gostei de uma coisa que eu não gostei, entendeu? Anny, muito obrigada pelo presente. Eu amei muito. Você sabe que você é uma das minhas amigas que eu tenho mais especiais e eu amo muito você. Simples que pareça, eu sei que tem um grande significado. Eu sei que foi de coração. Pra mim, eu sei que pra uma das pessoas, eu sei que eu gostei muito. E sei que você se importa, que me cuida de mim mesmo hoje, mas muitas noites a gente passa juntas conversando. Eu sei que tudo é muito sincero e eu sou muito grata a Deus por esse presente aqui. Então é isso, mas eu vou ser. Quero dizer que eu te amo, te amo, te amo. E obrigada pela sua amizade, tá? Nem sei o que falar, eu tô muito feliz. Gente, esse vídeo é mais pra ela. Não é tanto pro canal, eu queria homenagear um pouco, falar o que eu sinto por ela. Essa pessoa tão especial, não só porque ela mandou esse presente aqui, mas sim porque ela tem demonstrado o carinho dela por mim de diversas formas. E eu queria também mostrar o que eu sinto por ela, o carinho que eu tenho por ela também, através desse vídeo. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Vai deixando o seu like pra Nani, porque ela merece muito amor no coração de todos. Até o próximo vídeo e tchau!